Opa, fail learners aqui, no vídeo de hoje estamos trazendo um jogo que eu já trouxe a demo no canal, chamado Tohsau, esse nome aqui é complicado, Tohsau de Not Kill, eu acho que é isso, assim, tá bom? Você joga como anjo, uma garota viajando pela floresta, encontra uma fita VHS, claro né, por acaso, ela começa a assistir a fita, apenas para descobrir que a filmagem é perturbadora e contém uma história misteriosa. Enquanto você assiste a fita inteira, você percebe que essa não é uma filmagem VHS comum, e fica chocado com suas revelações. É tipo o caso de família né? Então, acho que a gente dá o play aqui né? Tá, vamos lá, o jogo carregou, estamos numa floresta, caminhando, eu realmente não gosto de viajar sozinha, não lembro da última vez que fiz isso. Não dá pra correr? É, eu espero que o voo está tudo bem, alguma coisa assim. Assim quando, desde que eu vi pela última vez, sinto muita falta do seu espaguete, alguma coisa. Eu espero que o voo está atrasado, ele me disse para estar antes das... 4. Tá bom. Ah não, dá pra... Ah não, dá pra correr mais assim. Ah não, dá pra correr mais assim. Não era aqui. Ah, porque eu vou pegar a fita né? Vou pegar a fita, eu vou ver a fita e... Vai dar ruim. O que é aquilo na rocha? Isso aqui? É uma câmera. Uma câmera. De vídeo no meio da floresta, eu pergunto de quem é isso né? E para tirar a fita. Ah, e aí quem vai começar? Eu vou apenas tirar a filmagem bem rápido antes de continuar, acho que tem muito tempo antes do jantar de qualquer maneira. Nossa. Tá, carregando imagem. É, eu lembro dessa porta. Eu odeio isso, para onde eu devo ir agora? Eu lembro dessa porta aqui. E aqui dentro tá bem mais... Otimizado. Eu lembro de algumas coisas. Eu lembro de algumas coisas, né? Ok. Tá tão escuro. Tá muito escuro. Tá muito escuro. Tá muito escuro, meu irmão. Vamos vir para a cozinha. Não dá para acender a luz? Não dá para acender a luz. Ah, dá sim. Ah, dá pra cender a luz mesmo. Cadê? Não tem mais interruptor aqui, não? Eita porra. Ah, tem uma porta ali. Ah, dá pra agachar? Dá pra agachar. A porta está trancada, né? Trancada. Onde elas escondem a chave? Aqui está piscante. Não tem nada, é só um... Opa! Ah, quem está aqui? Olá? Ah, lembra que eu peguei uma lanterna. As memórias vão voltando aos poucos. Enquanto eu estou jogando. Segura o botão em... O quê? Ah, tá. Lembrei. Parulha livremente, sem mexer a visão do boneco. O que foi isso? O que foi isso? A chave... A chave... Eu não vou passar aqui embaixo... Não. Olá? A gente tem a chave. Vamos usar a chave na porta. Mas a gente tem que aumentar um pouquinho o som, gente. Aí, bora. Eu não... O que acontece aqui mesmo? O que acontece com uma coisa? Não lembro. Ah, não. Aqui. Calma. Ah, o jogo acaba aqui. Quando descer aqui embaixo, o jogo acaba, né? Na beta. O que acontece com uma chave na porta? Oi? Olá? Ai, cara. Não aconteceu a mesma coisa que aconteceu na beta. Isso é perigoso. Ai. Esse rato panfleta. Olha a tradução que o bagulho me traduz. Rato panfleta. Meu Deus, cara. Eu lembro que aqui, assim que eu desci no porão, me deu um susto, o bicho, velho. Eu achei que ia acontecer a mesma coisa no jogo. É. Tá. Tem um escritório aqui. Uma chave? Assim que eu pegar vai dar ruim, né? Catei. Esse pode ser a chave do quarto. Quarto? Chave do quarto. Agora, meu plano é voltar, né? Claro. Ah, trancaram eu. Pô, essas madeiras aqui, velho. Como é que eu vou voltar? Ah, mas eu posso agachar, né? É. Olha, eu posso segurar o botão aqui e andar ao mesmo tempo, ó. Foda, tá? Ah, velho. Se não der susto aqui, eu sou um não-peão. Não tem como. Por favor. Me assusta. Calma, que ainda tá valendo a... Ainda tá valendo. Tá, não sou um lampião. Obrigado. Mano, eu tô dando a volta ou... Ou o quê? Tamo, 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 acho que tamo, acho que tamo fazendo de besta, né? Acho que tamo fazendo de besta. Por favor, 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 por favor Uff... Meu Deus do céu, acho que não tinha como... Ah não! Não, 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 não... Por favor, por favor... Não, atrás de mim não, atrás de mim não... Essa daqui, co de burro. Ai... Atrás de... Atrás de maldade, atrás da maldade. Ai ai ai, porra eu tenho que ir Eu vou tomar susto Não vou olhar pra trás Ah, eu olhei O que eu tenho que fazer? Vem Me trancaram Tá, agora eu fui de F, né Me trollaram Ah, não tem como E ai Pô, maldade Não tem caminho Pô, os caras estão me trollando Não entendi qual que é a pegadinha aqui Ah, de novo, cara Hum Gente, eu tenho que fazer alguma coisa aqui Ah, não entendi Não tem como eu correr Não tem como eu ser mais rápido que isso Só quando eu saio daqui Eu fico em pé Aí eu desço Aí eu fico em pé Agacho Eu fico mais rápido Fico em pé Fico em pé Agacho Fico em pé Agacho Fico em pé Ué, eu voltei pra cá Hã? Ai, nossa Era uma camisa Calma aí Eu consegui fugir do bicho? Ah, aqui tá aberto agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai daqui logo Sobe logo Tá Já voltei Pegando os problemas Será que essa porta daqui? A chave? Nem sei de onde que é Ah, tá Pra lá é o porão Pra lá é a sala Então aqui era a porta Que era pra abrir Monte de amúndegas Outra chave Da onde é dessa vez Chave daquela porta principal Acho que posso sair agora Tá Sonha Nunca 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 que eu vou conseguir Sair vivo dessa casa Tô escutando alguém andar Ainda sou eu Não vou olhar pra trás Nem a pau A porta principal A porta principal é aquela dali Só daqui Só daqui Talvez Não? Trancada? Eu preciso Talvez eu possa encontrar algo na cozinha Bom Vamos ver né O que que eu posso encontrar na cozinha? Que vai me ajudar a destrancar uma porta Poxa, ele tá falando pra eu clicar aqui Uma faca Uma faca O que? Eu vou dar facada na porta? Que? Ah não Não, não, não Que isso? Ah A porta não se move Porra, se você conseguisse abrir a porta desse jeito Sai agora, querido Poxa, tem um monte de vela Esse aqui é muito suspeito, né O que que foi isso? Ah Não, não, não De novo, cara Você, camarada Vem a parte de mim Vou dar uma facada E você Tô vendo Então Toma Eu acho que não devia ter feito isso Pera, eu morri? Ah não Ah O que? Vovô? Tô fudendo A filmagem que ela pegou Eu vou matar Três dias depois O policial encontrou e prendeu o Sr. Kenji O suspeito da morte de um homem idoso Que havia sido desfaqueado várias vezes Foi revelado que o Sr. Kenji Era o marido da Sr. Angel Que foi confirmado Que estava sob a influência de drogas No momento do incidente Os testemunhos relataram Que o casal discutia todos os dias E um dia o Angel Decidiu procurar refúgio Na casa do seu avô Para escapar da E sua prova Em andamento com o marido Prova? Brigava, né Então essa imagem era do meu avô Sendo morto pelo marido da Angel Que tiveram uma briga Aí a Angel foi na casa do meu avô Procurar ajuda Abrigo E ele acabou matando o meu avô E filmaram tudo Entendi Muito obrigado por assistir Se inscrevam no canal Deixem o like Para me ajudar E até o próximo vídeo Tchau E aí